Olá, eu quero mostrar para você como fazer o filé do robalo, tá? Então está aqui o robalo e eu vou na íntegra aqui mostrar para você desde o início até o final, tá bom? Então vou pegar aqui a nadadeira, tá vendo? Peguei essa nadadeira e vou cortá-la, então vou tirar aqui a nadadeira para facilitar o nosso trabalho na tiragem das escamas. Vamos lá tirar outra nadadeira, tá? A faquinha bem amolada, tirei a nadadeira, tá? Ó, aqui, né? Sem a nadadeira. Aí, ó, tem as nadadeiras agora, as nadadeiras de baixo, né? Aí eu vou aqui também, ó, põe a faca no meio delas, ó, passo a faca aqui, ó, e vou tirar a nadadeira aqui embaixo também, ó. Beleza? Aí eu corto ela logo aqui, ó. Tiro só a nadadeira. Essa nadadeira aqui embaixo, ela é dura, tá? Ela é bastante dura aqui embaixo, mas a faca amolada você consegue tirar, tá? Então tirei aqui, ó, a nadadeira de baixo. Agora, o robalo tem, olha aqui, um esporão, ó. Na verdade, são dois esporões aqui, tá? Ó. Esse de baixo e esse aqui de cima, ó. E são duas defesas que o peixe tem. Isso aqui fura, então você tem que ter muito cuidado. Então, eu venho aqui por baixo, ó, passo a faca por baixo, ó, tira aqui por baixo, tá vendo? Depois roda aqui, ó. Vou cortar também em volta do esporão, porque esse esporão aqui, assim como ele tá nesse tamanho aqui, ó, ele também tá pra dentro, tá? Ele tem esse tamanho aqui pra cá e ele tem esse tamanho também pra dentro. Então eu vou colocar ele agora aqui no fundo, ó, e vou apertar pra baixo com força pra tirar ele, porque ele é grande. Ó, saiu. Ó, deixa eu mostrar pra você a ponta dele, olha aí. Tá vendo, ó? Essa ponta aqui é a que fica pra dentro. E essa aqui, ó, essas duas aqui, ó, são as de fora. Perigosas. Tá? Beleza. Aí agora, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em cima, porque isso aqui também é perigo, ó. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, porque, ó, ó, são espinhos, tá vendo? Ó, ó lá, ó, é a arma do peixe. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado na hora de tirar isso aqui. Esse de trás, não. É tranquilo, não tem... Não tem perigo, não. Ó. Então vamos tirar aqui. É só passar a faca ao contrário, tá vendo? Passar a faca ao contrário e vai sair. Tá vendo? Aí, ó, dá um talho aqui, ó. Tira aí. Tá vendo? Saiu, olha aí. E agora, a perigosa, né? Essa aqui, ó, perigosa. Aí você levanta ela um pouco, pra você ver a base dela. E, ó, cortou aqui embaixo. Pegou na base dela, ó. Vem cortando. Vem cortando. Cortou. Passou dela, da base. Olha, você vem, ó. Passou um pouquinho na base dela. E vem aqui em cima, aí. Ainda tem que passar mais, porque aqui é... Essa aqui é dura, aqui. Em cima, tá vendo? Ó. Ó. Saiu. Beleza. O peixe vai ficar assim, ó. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou já tirar as escamas. Porque se cortar aqui, agora, ó. Né? Se cortar aqui. O que vai acontecer? Vai sangrar. Então eu vou tirar as escamas. Geralmente eu gosto de bater uma água em cima, assim, ó. Né? Amaciar mais. Aí eu pego uma faca com uma ponta mais... Assim, mais... Uma faca mais grossinha, né? Não muito. Ela não tá amolada. Tá? Então, ó. Vou passar o contrário. Vou pegar o peixe aqui, ó. E vou passar a faca de trás pra frente. Tá? Do rabo pra cabeça do peixe. Pra tirar as escamas. Então vamos lá. Ó. Quando o peixe tá fresco, ela sai fácil. Tá vendo? As escamas saem muito fáceis, ó. Passa na barriga. Vai tirando. Quando tiver a escama, você passa a faca, né? Ao contrário. E as escamas saem todas. Não precisa fazer força, tá? Até porque se você faz força, as escamas começam a voar. Então vai sujar a sua casa toda aí, né? Sua cozinha vai ficar suja. Seja onde você fizer, né? Tem gente que gosta de trabalhar peixe na área. Eu tenho essa pia, então eu limpo aqui mesmo. Com jeitinho, não suja nada, né? Só fica tudo aqui dentro da pia. É só limpar depois, né? Bonitinho. E pronto. Então, olha. As escamas já estão tiradas. Você vê que não demorou nada, né? Praticamente nada. Aqui estamos com uns sete minutos, ó. Vou fazer esse vídeo na íntegra pra você. Eu não vou cortar nada aqui. Pra você entender como é que limpa peixe, né? Tem gente que tem vontade de comer peixe, mas tem preguiça de limpar. Esse roubalo eu peguei hoje. E estou aqui fazendo esse filé. Beleza? O peixe está já sem as escamas. Tá? Já está lavadinho. E agora vamos pra outra fase, que é cortar o peixe. Tá bom? Eu vou levantar a câmera pra você ver o que eu estou fazendo aqui. Guarda aí só um pouquinho. Dá uma enxugadinha aqui na mão. E vou levantar aqui a câmera pra você entender. Então, vamos lá. Queria até ver se dá pra fazer isso mais perto. Deixa eu ver. Não sei. Acho que não. Mas eu estou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aumentando o zoom, né? Isso. Olha aí. Aumentando o zoom. Vamos lá. Faca molada. Tudo certinho. Beleza? Peixe. Amostra. Aí aqui, geralmente, eu faço o quê? Eu venho aqui, ó. Tá vendo, ó? Perto da guelva do peixe. E corto. Tá? Porque eu vou fazer o filé. Então, eu vou aqui na guelva dele, ó. Na direção da guelva. E vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Cortei. Então, eu vou virar o peixe, ó. Virei o peixe. O rabo. Pra cá, pra minha frente. Tá? Ó. E vou procurar a espinha do peixe. Aqui, ó. Vou pegar a espinha dorsal. Então, eu vou passar a faca rente à espinha dorsal do peixe. Tá? Nessa direção aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Nessa direção, ó. Eu vou pegar a faca e vou passar aqui por dentro. Então, vamos lá. Ó. Vou tirar o filé dele. Até o final. Tá vendo? Saiu o filé. Ó. Uma banda do peixe já está aqui, ó. Tá vendo? Filézão, ó. Ó. Olha aí. Ó. Ó o filézão. Tá vendo? Ó. Ó. Olha aí. Tamanho do filé. Só que aqui, ó. Justamente aqui. Tem os espinhos. Então, o que eu faço aqui? Nesses espinhos aqui, eu tiro assim, ó. Eu ponho a faca aqui e puxo. Ó. Põe a faca e puxo. Olha aí. O que é que eu tirei, ó. Tá vendo? De novo, ó. Põe a faca. Aí, eu sinto os espinhos do peixe aqui, ó. Ó. E puxo. Ó. Puxei, ó. O que é que sai? Olha aí. Tá vendo? Aí, eu passo o dedo aqui, ó. E sinto, tá? Aí, vem aqui, ó. Põe a faca embaixo dele e... Puxo ele pra cima, ó. Puxei. Olha aí. Aí, eu vou passar o dedo aqui. Senti aqui, ó. Aqui, põe a faca, ó. Ainda tem aqui, ó. Olha aí. Tá vendo, ó? Tem aqui, ó. Ó. E o outro, ó. Beleza? Aí, ó. Passa o dedo pra sentir, pra ver se tem alguma coisa, né? Eu tenho aqui, ó. Aí, ó. Tirei. Aí, aqui, tem uma parte aqui, ó. Que é a parte da guerra. Entenda? Aqui é uma parte dura, tá? O peixe tá fresco, né? Então, fica bem duro. Tira. Vamos deixar só carne. Vai ficar só o filézão bonito, né? Aqui, ó. Tem espinho aqui, ó. Tirei. Então, ó. Passa o dedo. Não sentiu mais nada. Então, tá só o filé. Beleza? E agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer o outro lado. Então, só uma lavadinha, né? E aqui, você vai fazer o quê? Aqui, você põe o seu tempero. Tempero a gosto, né? Passou o tempero nele todo, tá? No filézão aqui, ó. Passou o tempero. De um lado e do outro, tá? Esse lado aqui, que tem a pele do peixe. Geralmente, eu dou uns talhos aqui com a faca, tá? Passo o tempero todo. Até dentro dos talhos, eu passo o tempero. Depois, você pode empanar com farinha de trigo ou com fubá. Eu gosto muito de empanar com fubá, tá? Mas você pode empanar com farinha de trigo, com fubá, farinha de rosca. Aí, você que vai escolher. A nossa questão aqui era mostrar a você isso aqui, ó. Fazer o filé, né? Então, o filé tá pronto. Deixa eu colocar ele aqui. Porque agora nós vamos fazer o outro lado. O peixe tem dois lados, né? O peixe não tem um lado só. Então, vamos já... Aqui, ó. O lado da guelva, tá? Vou pegar a faca. Vou cortar aqui, ó. Cortei. Cortadinho, né? Então, vamos lá procurar a espinha dorsal. Ó, eu tô por cima da espinha dorsal, ó. Passando a faca. E vou levar a faca até o final, ó. Até o rabo do peixe, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá rapidinho, tá vendo? A faca tá moladinha. Ó. Cortei. Tirei, ó. Agora, eu vou limpar aqui dentro, né? Lavar. Pra gente fazer o nosso trabalho. Terminar aqui o nosso filé de robalo. Olha aí. E agora, vamos fazer o quê? Passar o dedo ao contrário. E vamos sentir os espinhos aqui do meio, ó. E vamos tirando, ó. Tá vendo, ó? Tirei, ó. Vamos tirar, ó. Tirei. Olha aí. Tá vendo? Tirei. Olha. Tirei. Tirei. Tem mais aqui, ó. Tirei. Cobala é um peixe delicioso Você pode fazer buqueque Você pode fazer ele frito Você pode fazer ele assado Eu já fiz de todos os tipos Olha aqui Cobala é um peixe do mar Mas ele vive em manguezais Ele vive nos rios Com influência de maré Se você está gostando do vídeo Deixe aí o seu like Que vai ajudar muito o canal E não custa nada para você Nos ajudar Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Esse aqui é um canal de pesca É um canal de pesca e turismo Mas hoje eu resolvi mostrar para você O que você pode fazer com a sua pesca Então você pode fazer um filézão bacana Para alimentar a sua casa, a sua família Tá bom? Olha aí E se você não sabe pescar Aí Na descrição do vídeo Eu vou deixar lá os meus produtos digitais E dentre esses produtos tem um curso de pesca Para iniciantes Tá? E você Adquirindo esse curso Você vai aprender a pescar também Você vai poder fazer um filézão desse aqui De roubá-lo ou de outro peixe qualquer Que lá eu ensino você a pescar Olha aqui O filé está pronto Tá bom? Então Agora é só Adicionar o tempero E empanar Conforme É A sua O seu gosto, né? Eu vou empanar isso aqui Com farinha de trigo Tá? Eu gosto muito de empanar com fubá Mas eu vou empanar isso aqui Com farinha de trigo Tá? Fica muito bom também E Delícia Então Se você Gostou do vídeo Deixe o seu like Para dar relevância ao vídeo Para que outras pessoas também possam receber É Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Tá? É Outra coisa é Faça um comentário Diga para mim de onde você me assiste Tá ok? E Compartilhe Beleza? Ah Uma coisa Não esqueça De Tocar no sininho Aquele sininho preto Tá bom? Porque ali é o sino das notificações Todas as vezes que eu fizer aqui um vídeo novo Você vai receber Aí No conforto da sua casa Tá bom? Então Vamos nessa Valeu? Valeu! Um abraço!